Pronto. Hoje é meu aniversário, a minha irmã, como sempre, ela ama falar a verdade, então ela pegou-me que fez eu acreditar que essa era uma abóbora atesanal, certo? Não, e realmente, se eu olhar bem, ela parece realmente atesanal, mas ela falava assim, ela é de atesanato, mas ela é de mentira. Mas é engraçado que assim, sempre eu acredito na lorota da minha irmã, se eu fosse falar as lorotas que ela conta pra mim, assim, eu levaria a minha vida inteira, né? Então, pra mim, dar de resposta pra ela o que ela fez comigo, eu vou fazer um trabalho na abóbora que ela falou que é de atesanato. Na realidade, isso aqui é uma moranga, né? Japonesa, se eu não me engano. Então, é uma moranga e aí eu vou fazer um trabalho artesanal. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o rosto da minha irmã, né? Aí, como que eu vou fazer o rosto da minha irmã? Vou precisar de cola quente, né? Vou precisar de um fundinho de maçã, né? Dois, né? Porque é os olhinhos. Como ela sempre foi uma pimentinha, né? Eu vou colocar a sobrancelha dela de pimentinha. E esse pedacinho aqui da boquinha, eu vou, da maçã, na realidade, eu vou fazer a boquinha. Aí a gente vai ver como é que vai ficar. Então, é meu aniversário, mas é uma homenagem pra minha irmã, que não cansou de contar uma mentirinha pra mim, mesmo no meu aniversário, mesmo não sendo 1º de abril. E aí, quem vai me ajudar é o meu filho, Cleverson, que foi tirado o nome da Margarida. Margarina. Que orgulho. Primeiro, vamos fazer os olhinhos, que aí a gente já tem uma coisinha de partida, né? Ah, acho que... Será que fica dois aí? Espera um pouquinho só, vamos experimentar. Tá muito confuso. Ah, mas é a Cristina, né? Tá pertinho, tá bom? Tá bom. Ah, acho que tá bom, né, né? Põe assim na beiradinha, né? Então, agora você levanta, ó, até que põe. Nossa. Ah, põe você. Só tô aqui, só sou apenas uma mão. Pronto. Entendeu o jeito que eu falei, né? Põe na beiradinha... Só estou pondo. Só sou o empregadinho, só. Não fique mexendo, só. Né? Agora, a pimentinha, Clérison, eu quero que seja assim, ó, tá vendo? Tá. Ó, pode ser que é com montinha. Então, você sabe que jeito que é? Não, você que vai pôr. Puxa, né? Como que eu vou pôr e gravar ao mesmo tempo, Ninho? Não, não tem essa habilidade. Aí, ó. Conseguiu. Que pessoa inteligente. Isso. Agora, deixa eu pegar outro pra ir. Pera aí. E aí, pra ela ficar do mesmo jeito. Pronto. Isso. Pronto. E agora? A boquita... Deixa eu ver. Isso. Pode ser. É, não deu certo. Pode mexer. Então põe, então, né? Por favor. Só vai... TUC! Isso aí. Pronto. Solta. Não pode mexer. É esse que é o segredo do negócio. Pronto. Pronto. Agora nós vamos pôr o chapéuzinho. Pode deitar ela? Não, segura assim, né? Isso. Que é o chapéuzinho? Eu só vou apenas manipular ele, assim. Isso. Isso aí, né? Sim. Com o chapéuzinho, tudo. Agora vamos ver se ficou bonitinho. Então, é... Pera aí. Vamos deixar levantadinho na planta que ela sempre gosta. Que foi a arvorinha que ela me deu de... De lembrança, né? A arvorezinha. A arvorezinha que ela me deu. Mas, ó, vou te dizer. Ficou muito lindo. Essa abóbora. Ficou muito... A moranga. Ficou muito bonitinho. Parecendo com ela. Pimentinha. Minha irmã Miria. Amo ela, mas ela é te enrolar. Depois eu tiro foto. E pronto, Clé, tá ótimo. Aí eu vou tirar foto. Agora, eu acredito... Você também fez parte, vai. Mirinha. Tia. Mirinha, tá. Vai. Desculpa. Próximo. Tia Miria. Pimentinha por fora e docinha por dentro. Amamos você. E Tio Célio também. Ah, e Tio Célio também, claro, né? Tio Puxa, Puxa, né?